Eu sei, meu bem, tudo o que sonhei eu vejo hoje em você Eu sei, meu bem, só uma palavra eu quero ouvir de você Eu vou então sonhar, nossa vida vai mudar Se você também me quer é só dizer sim, baby sim Eu sei, meu bem, que toda essa ânsia não vai me ajudar Eu sei, meu bem, mas é assim mesmo o meu modo de amar Me vejo agora seu olhar, uma estrela cintila Se você também me quer é só dizer sim, baby sim Não deixe agora que me torne um louco, eu não quero mais sonhar Sua presença em frente, só meu corpo, já não posso mais esperar Eu sei, meu bem, que a sua resposta não vai mais demorar Eu sei, meu bem, que essa paixão nunca vai terminar E agora vou calar É a sua vez de falar Fecha os olhos se você me quer, diga sim, baby sim Eu sei, meu bem, que essa paixão nunca vai me ajudar Eu sei, meu bem, eu sei 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 Eu sei Eu sei, meu bem, eu sou Eu sei, meu bem, eu sei